Olá, estamos iniciando mais um Panorama Regional, sempre trazendo personalidades importantes da Baixada Santista para discutir temas aqui no canal Boc News TV, sempre muita informação para você. E hoje trazendo o secretário adjunto de desenvolvimento metropolitano, Edmundo Mesquita, que volta aqui ao Panorama Regional para fazer um balanço, enfim, das atividades realizadas em âmbito metropolitano, até porque no dia 27 a gente teve uma reunião do Condesp que definiu as novas lideranças que estarão à frente do Condesp neste ano, que é um ano eleitoral, um ano muito importante, com disputas envolvendo todos os partidos políticos. Seja bem-vindo, Edmundo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a você, Fernando, por essa oportunidade, dizer da alegria de revê-lo, e, sobretudo, estabelecermos aqui uma relação positiva do ponto de vista das estratégias deste ano, do panorama que nós estamos vivendo e, afinal de contas, aonde depositamos a nossa esperança para o futuro. Ok, muito obrigado. Agora, ontem, na realidade no dia 27, teve uma reunião importante do Condesp que definiu a nova direção e houve, obviamente, eu acho que pela primeira vez, houve uma disputa tão acirrada na votação por parte dos prefeitos, foi 5 a 4, na escolha, na realidade pelos prefeitos, houve a escolha do prefeito de Peruíbe, Luiz Maurício, mas no tocante à participação dos conselheiros, que fazem parte também, integram o Condesp, houve uma mudança, foi uma votação dilatada e isso acabou culminando na vitória do prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, junto com o vice, que vai ser o prefeito de Guarujá, Suman, Walter Suman, que vai ficar responsável, um do PMDB e o outro do PSB. Dentro desse cenário, essa divisão, secretário, o senhor acha que isso foi bom ou foi ruim? Que aprendizado pode ter se levado dessa situação, que eu acho que foi a primeira vez nos últimos 20 anos que acontece uma disputa tão assim intensa? Olha, a região metropolitana da Baixada Santista, Fernando, ela foi a primeira a ser criada no Brasil, pós-constituinte de 88. Mário Covas se elegeu governador do estado de São Paulo, tinha assumido aquele compromisso de forma pública de transformar, portanto, a Baixada Santista numa região metropolitana e enviou o projeto de lei, a mensagem, para a Assembleia Legislativa, transformando, portanto, a Baixada numa unidade regional. O segundo passo foi para a região metropolitana de Campinas, também na gestão do Mário Covas, lá são 20 municípios. E, seguramente, essas são as duas regiões metropolitanas mais bem estruturadas, articuladas, com metas muito bem definidas, com diretrizes fixadas. Depois, nós entramos num outro ciclo, com o Geraldo Alckmin, que expandiu de forma muito substantiva esse processo de criação de novas unidades regionais. Hoje, nós temos, no estado de São Paulo, seis regiões metropolitanas e duas aglomerações urbanas. Bem, dito isso, para recuperar um pouco o fio da meada, como foi o início de todo esse processo, no caso da Baixada Santista, na reunião, portanto, do dia 27 com o Conselho de Desenvolvimento, nós tivemos uma disputa. De fato, nesse período de 20 anos, foi a primeira vez que nós tivemos que decidir a escolha do presidente e do vice-presidente por intermédio do voto no âmbito do Conselho de Desenvolvimento. O Conselho é composto pelos nove prefeitos, dos nove municípios que compõem a nossa região, e também pelos representantes do estado. E, bem, a princípio tinha sido apresentada a candidatura do prefeito de Peruíbe, Luiz Maurício, que é uma jovem liderança, tem realizado um bom trabalho na cidade de Peruíbe, e tem muita convicção que ele terá um belo futuro pela frente. E depois, num dado momento, o Pedro Gouveia, que é prefeito, portanto, de São Vicente, também colocou seu nome à disposição para que, então, pudesse ser avaliado pelo conjunto dos prefeitos também uma outra alternativa. Bem, durante o processo de entendimento, que eu, enfim, participei diretamente disso, com relação aos prefeitos, houve claramente uma divisão já nessa fase final. Dos nove prefeitos, cinco juntos com o Luiz Maurício e quatro juntos com o Pedro Gouveia. Bem, tentamos a todo custo, no período da manhã, eu fiz uma reunião preliminar somente com os prefeitos para que a gente pudesse tentar construir um caminho de consenso, de unidade e de entendimento. Não foi possível, então, o Conselho é quem teve que arbitrar isto. Então, o Conselho, como é composto pelos representantes do Estado e pelos prefeitos, o Pedro Gouveia acabou tendo majoritariamente os votos dos representantes do Estado. Mas o clima, ao final, dessa escolha, desse processo de votação foi muito positivo. Todos fizeram seus pronunciamentos na linha da convergência, de que, olha, a Baixada Santista está acima de eventuais disputas, não podemos partidarizar, naturalmente, esse trabalho que tem que ser desenvolvido de forma, dentro de uma visão de política de Estado, suprapartidária, porque, naturalmente, os interesses, do ponto de vista do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, eles estão acima de eventuais divergências pontuais. Um dos aspectos, e estava até na pauta, e que, diante dessas discussões políticas, acabou não ocorrendo, é a questão da destinação final dos resíduos sólidos. Vai ter uma audiência pública em pré-grande na próxima semana, se não me engano, dia 7, se não me engano, dia 7 de março. E esse é um tema que, hoje, se coloca como, talvez, o mais importante diante da situação e diante do aterro sanitário do Sítio das Neves, que tem um tempo de vida útil, que já foi ampliado, mas, segundo a legislação atual, se nada for mudado, até maio do ano que vem. E qualquer proposta que o IPT, que vai apresentar na audiência pública, porventura, apresente e seja acatada, vai demorar um período maior de sua implantação para, efetivamente, a sua realização concreta da proposta que seja colocada, e isso vai ser discutido na audiência pública. Só um tema que, no ano eleitoral, isso possa empurrar ainda mais, até porque isso vai sobrar para os munícipes, que, certamente, quem não está nos assistindo e mora na região, o aumento do custo do transporte do lixo, isso vai ser inevitável, especialmente porque, até se encontrar uma solução, e até a implantação dessa solução, vai demorar algum tempo, só que o prazo já está esgotado. E a alternativa será a Mauá, provavelmente, que tem um tempo de vida útil maior, até 2030, e, obviamente, isso vai ter um custo maior. O senhor entende, dessa audiência pública, que certamente o senhor fará parte, o que vai ser apresentado e quais são os caminhos, o que fazer e, diante do ano eleitoral, isso não pode ser prejudicial também, essas discussões? Olha, esse tema é da maior importância, porque é considerado, Fernando, não só aqui no estado de São Paulo, mas como de resto do Brasil, é considerado um tabu. Há uma dificuldade muito grande de você desenvolver essa política voltada para a destinação final dos resíduos sólidos. Aqui no estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, ele definiu como prioridade a elaboração de planos metropolitanos para a destinação do lixo, três regiões. A Baixada Santista, a aglomeração urbana de Piracicaba, que é composta por 23 municípios, e também a região de Sorocaba, que é composta por 27 municípios. A Constituição trata dessa matéria de que maneira? Essa é uma responsabilidade dos municípios. Compete ao estado, dá todo o assessoramento, o espírito de colaboração, de cooperação técnica, em razão, naturalmente, dos seus técnicos, que estão à frente de três secretarias que fazem essa interface. Então, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a Secretaria de Energia também, do estado de São Paulo, e a Secretaria de Recursos Hídricos. E no meio disso você tem CETESB, SABESP, tem as empresas da administração direta, que também estão muito voltadas para esse tipo de política. Bem, isso feito, nós temos uma experiência hoje concreta na região de Piracicaba. Foi construída uma usina de queima de resíduos sólidos, fruto de uma PPP entre uma empresa particular, naturalmente, e o município de Piracicaba, funcionando a todo vapor, com belíssimos resultados, grau de poluição praticamente zero. E agora o estado tem tomado as seguintes providências, de nós expandirmos essa usina para os outros municípios que compõem, então, o aglomerado urbano de Piracicaba. No caso da Baixada, nós firmamos, por intermédio da minha pasta, junto com a agência metropolitana, um protocolo junto ao IPT, para que, então, ele pudesse elaborar esse plano metropolitano dessa política voltada, portanto, para o lixo. E esse plano foi concluído, faremos essa primeira audiência pública, agora, então, no dia 7, na cidade de Praia Grande, e depois vamos expandir, naturalmente, essas audiências para todos os outros municípios. Qualquer decisão que seja adotada nessa direção, Fernando, tem que ter apoio da sociedade. Não dá para só fazer o plano, elaborar o plano. Você tem que definir também que tipo de modelagem econômico-financeira será apropriada para a proposta que será apresentada. Se, eventualmente, caminharmos nessa direção da implantação de uma usina de lixo, de queima do lixo, qual o local mais estratégico, mais adequado. Uns falam a respeito de Cubatão. Então, exatamente, se uma só planta é suficiente, ou então, teríamos que dividir isso estrategicamente. Quais prefeitos gostariam de receber também? Esse é outro desafio, né? É verdade. Quem quer ter o lixo na porta da sua casa? Porque, diante desse clima, isso que é uma discussão também, né? Que nem feira livre, ninguém quer. Todo mundo quer ir na feira livre, mas não quer ter a feira livre na porta da sua casa. Mas hoje, existe, nessa matéria, existe uma consciência muito aguda, muito apurada, da importância de pensarmos dessa maneira. Eu fiz, anos atrás, eu participei de uma missão do governo do estado de São Paulo, quando o secretário Goldenberg foi secretário de meio ambiente no estado de São Paulo, ele celebrou um convênio com o estado da Baviera, na Alemanha. E, bom, e depois eu coordenei, portanto, uma missão para visitar as experiências realizadas na Alemanha. Claro que lá nós estamos falando de uma outra realidade, uma outra cultura, né? Mas o índice de poluição, reciclagem, sim, tem todo o processo preliminar, né? Até chegar no bunker lá para fazer a queima do lixo. E lá, isso consta da Constituição Federal, né? E teve apoio, inclusive, do Partido Verde, que foi um partido, você sabe, criado na Europa e com essa marca claramente ambiental, diferentemente um pouco do Partido Verde aqui no Brasil. Mas o ministro do meio ambiente da Alemanha, até num dado momento, num ambiente mais contraído, no almoço, ele até brincou conosco, falou assim, olha, se alguém tiver que queimando um churrasquinho no seu quintal de casa, ele vai estar poluindo muito mais o meio ambiente do que uma usina como essa que queima centenas de toneladas de lixo por dia. É algo, de fato, impressionante. Eles chegaram no nível de perfeição que é incrível, né? Depois conheci também as experiências em duas regiões metropolitanas de Portugal, que foi a região metropolitana de Lisboa e a região metropolitana também do Porto. Também experiências muito positivas. Então, do ponto de vista tecnológico, nós temos hoje tecnologia para tudo no mundo, né? Então, isto não será nada que possa produzir algum tipo de dificuldade. Segundo, há um espírito de união do ponto de vista da política a ser desenvolvida nessa área dentro do governo de Estado de São Paulo também. Antigamente, você tinha diversas escolas. Então, a Secretaria de Meio Ambiente representava um tipo de vetor. A Secretaria de Energia tinha um outro pensamento a esse respeito. Hoje, não. Há uma união do ponto de vista da tecnologia a ser empregada dentro do governo de Estado de São Paulo. E também de que maneira nós vamos levar isso adiante, né? Dentro dessas escolhas da localidade, como é que isso vai se dar nessa relação com os prefeitos. E essa modelagem, claro, que passa a ser também fundamental. Quem, afinal de contas, vai fazer os seus investimentos. A PPP de Piracicaba tem um valor de 20 anos. Então, o município não está colocando um centavo. Então, durante esse prazo de 20 anos, chega um dado momento que a empresa terá o seu retorno fruto do trabalho que irá lá desenvolver. Eu acho que nós aqui estamos dando um passo muito importante. Mesmo sendo um ano eleitoral, às vezes com algumas dificuldades, né? Mas nós estamos dando um prazo agora concreto no sentido de que, num dado momento, essa decisão terá que ser adotada. Eu só acredito também que tudo, pelo que o senhor está explicando, tudo caminha entre as opções que o IPT vai apresentar, mas que a incineração será a alternativa mais... Pelos exemplos que existem já. Eu penso que sim. Os ambientalistas que podem questionar, enfim, tem oportunidade aí das audiências públicas. O senhor disse que semana que vem é em Praia Grande. E outras serão agendadas também. Agora, o senhor não teme, por exemplo, o senhor mesmo, o senhor é pré-candidato, o senhor vai sair, até mais, está dado no dia 7 de abril, assim como o governador também, vai sair no dia 7 de abril. E outros nomes também. O senhor não teme que possa haver uma interrupção pelas mudanças, as mudanças que efetivamente vão acontecer das pessoas que estão à frente disso. É como se uma nova equipe vai chegar e, assim, como dar continuidade. O senhor não teme que isso possa acontecer? Olha, eu penso que não, viu, Fernando. Acho que hoje existe um grau de maturidade, numa escala, nessa direção, de que tem que haver compreensão de que essa é uma política que não é somente de governo. Tem que ser uma política de Estado, que seja duradoura, que seja permanente, de tal maneira que, mesmo ocorrendo algum tipo de transição, da passagem de um governo para outro, com outro perfil, isso não venha a prejudicar aquilo que é considerado, portanto, como prioridade e que faz parte dessa visão de Estado, que, independentemente de quem esteja à frente do poder executivo, dê continuidade, portanto, àquelas ações que já estão no curso e que mudam de forma bastante expressiva, mudam a realidade pela qual aquelas pessoas estão vivendo. Então, eu tenho uma convicção enorme de que, mesmo nesse processo de transição que nós estamos passando, essas metas que foram traçadas como políticas de Estado, elas serão mantidas. Então, voltando aí, porque o nosso tempo é um tempo mais curto, por causa da internet, como eu já tinha falado, o senhor vai, isso é pré-candidato, como é que, qual é a sua, o senhor está saindo para ser pré-candidato a deputado? Dentro desse cenário, o PSDB como um todo, o cenário, tanto é o governador também, como é que vai se posicionar o PSDB dentro dessa, da disputa que se coloca, pesquisas colocando aí também com a eventual não-candidatura, do nome até então mais citado nas pesquisas, no caso, o ex-presidente Lula, que dificilmente vai poder concorrer diante do cenário, como ficha suja, já que ele foi julgado em segunda instância. Como é que é o cenário, isso daí, o próprio gente dentro do PSDB, foi até uma capa da revista Carta Capital, colocando, infelizmente, algumas pessoas também querendo boicotar o governador, nesse caldeirão aí, nesse sentido, o Fogo Amigo, não é fácil dentro do partido, né? Infelizmente, às vezes as pessoas têm um pouco de algum desvio de conduta, do ponto de vista político, claro, e acaba produzindo algum fato que possa criar, certamente, algum desconforto para algumas candidaturas. Mas eu penso, em breves palavras, que hoje existe uma polarização na sociedade, mesmo com essa situação do Lula de não poder ser candidato, que eu acho que isso irá acontecer, mas para a sociedade, nesse momento, como ainda não há uma decisão final em razão do recurso interposto pelo ex-presidente, a sociedade está dividida, está polarizada entre uma eventual candidatura do Lula e a outra, então, do Bolsonaro. De alguma maneira, existem esses dois polos e um alimenta o outro, né? Um acaba alimentando o outro. Nós estivemos aqui em Santos, portanto, passamos por isso, inclusive, também um dado momento da nossa história, não é? Na medida que um desses atores, um desses protagonistas, ele sai desse processo, acaba essa polarização, né? Bem, e aí vamos ver, claro, como é que a transferência do eleitor do Lula, especialmente aqueles que moram, que são o Lupin da sociedade, etc., como é que eles vão se movimentar, né? Mas eu tenho uma convicção muito grande de que num dado momento desta eleição, do processo eleitoral, o Brasil vai buscar, vai construir um nome que seja alguém que tenha um perfil de prudência, né? Um perfil de uma pessoa estável, que produza estabilidade para o país, o país está precisando de estabilidade, que não avance o sinal contaminando as instituições para um processo de partidarização, né? Alguém que pense no futuro, alguém que tenha uma experiência acumulada, que seja ético, que seja correto, que respeite o erário público. Eu penso que essa é uma eleição cujo perfil a sociedade vai buscar que se encaixa muito próximo dessas qualidades, desses critérios que eu aqui apresentei, junto ao governador Geraldo Alckmin, Governador pela quarta vez, uma trajetória e uma história de vida, sobretudo, exemplar, né? E penso que ele está hoje muito preparado para enfrentar esses desafios e colocar o Brasil nos trilhos da estabilidade e, sobretudo, do crescimento para produzir renda, trabalho, né? Que são hoje problemas graves em nosso país, aliados também à área de segurança pública. o Geraldo Alckmin está preparado para enfrentar, portanto, esse desafio que está à sua frente e, com isso, ultrapassar os graves problemas que ainda nós estamos vivendo. Isso para a presidência. Agora, a polêmica maior, pelo menos, a saída do Arthur Vigílio já deixou o caminho aberto, apesar do desgaste, que já houve um desgaste em relação a isso, mas, para o governo do estado de São Paulo, a briga parece ser boa também. E também, não deixa de ser também, porque aqui, pelo menos as informações que o próprio PSDB de Santos também quer limitar o número de candidatos, né? E aí, obviamente, atinge também o senhor. Só acho que dá para consturar, no caso, não só em São Paulo, que aí tem alguns nomes que já se apresentam, mas aqui, especificamente aqui em Santos, aqui, existe essa... O PSDB deve lançar quantos candidatos a deputado federal e quantos a estadual federal? O federal provavelmente só tem um, que é o deputado Papa. O próprio professor Kenney está saindo do PSDB e está indo para os progressistas, o ex-PP, né? Como é que aqui, o cenário aqui, em âmbito local, também nesse sentido? Olha, eu já tinha afastado dos meus planos essa possibilidade de entrar numa nova disputa eleitoral. Mas, em razão do cenário da Baixada Santista, aqui, nós estamos muito aquém do ponto de vista de representação junto ao Parlamento paulista, junto à Assembleia Legislativa, do potencial que a região tem, né? Numericamente, a região já teve uma representação muito maior. Já oito deputados. Exato. Uma representação muito expressiva, né? Segundo, penso que esse momento que a gente vive, né? Quando o país está vivendo de soluços, né? Cada dia é uma novidade. E, especialmente, essa questão de natureza ética, né? Que contaminou grande parte daqueles que exercem a atividade pública. Graças a Deus, eu tenho uma história construída, limpa, né, Fernando? Todos me conhecem. Claro que cometi erros, mas também cometi acertos. Tenho uma larga experiência de vida acumulada, tanto na área executiva como também no próprio legislativo. e o destino acho que está me empurrando para tomar essa decisão. Tenho conversado com muitas lideranças, esse trabalho que eu desenvolvo também fora da Baixada, na capital, no interior, nas diversas regiões metropolitanas. Isso, claro, que pode contribuir para a realização de um projeto que não é meu, de um projeto que deve ser coletivo, de nós pensarmos sobretudo no desenvolvimento harmônico desta região. e acho que eu posso dar, portanto, essa contribuição. Faria com o Papa naturalmente uma boa dobrada. O Papa é um amigo de muitos anos, ex-prefeito da cidade, uma liderança extraordinária que nós temos, uma reserva moral das melhores que nós temos aqui no Estado de São Paulo. E essa dobrada com o Papa é algo que me deixa profundamente honrado e alegre de saber que eu terei do lado alguém com esses valores e, portanto, com esse perfil que todos nós identificamos nele e dessas qualidades. Com relação à candidatura a deputário estadual, há uma tendência muito forte aqui na região de que o meu nome seja um nome, portanto, único também a entrar, portanto, nessa disputa. Se for isso, O Santos ou pela região? Pela região. Então, o PSDB deve lançar só um federal e um estadual. Sim, esse é o desejo. Evitando o erro, por exemplo, da eleição anterior que lançou outros candidatos, especialmente estadual e acabou não elegendo ninguém. Exatamente. A gente tem que ter esse cuidado de não nos dividirmos de tal maneira que nós, enfim, fiquemos sem uma representação à altura desse potencial e da história que a Baixada Santista tem. Então, acho que esse é o caminho mais sensato. Esse é o caminho mais sensato. E quero crer que a executiva estadual do PSDB, segundo com quem já conversei a esse respeito, há claramente uma disposição de construir esse caminho, de fazermos aqui uma dobrada então com o Papa. Então, a gente agradece a presença do subsecretário de desenvolvimento metropolitano, Edmundo Mesquita, que foi já deputado estadual, vereador, secretário de cultura de Santos também e efetivamente uma boa sorte, sucesso também nessa nova empreitada aí, ainda tem temas importantes, que é a questão das reuniões ainda que faltam aí da reunião do Condese, principalmente, a gente agradece o sucesso e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Então, até o próximo programa Panorama Regional. Tenham todos um ótimo dia. Panorama Regional.